O anúncio foi recebido com felicidade pela comunidade escolar, mas causou dúvidas a respeito do destino do Instituto. Há mais de dois meses, a direção aguarda por uma resposta para saber se o centro de referência e formação de professores que o governo planeja fazer vai integrar a escola ou se isso implicará em uma mudança definitiva da sede. Fui fazer uma fala junto à secretária, a professora Raquel Teixeira, que era nova no estado, talvez não conhecesse a nossa história e achamos importante que ela nos conhecesse. E aí, para nossa surpresa, ela disse que ela não sabia que naquele prédio havia uma escola, que foi pensado nesse projeto pensando no prédio, mas que pediu desculpas inicialmente porque não sabia que existia então uma escola que estava atuando em diferentes prédios. O problema é que a gente não conhece também, não foi detalhado, não há um desenho do que é esse projeto de museu, de escola do amanhã. Talvez se ele pudesse ser construído junto com a escola, poderia ter um espaço. Porque até onde a gente tem no projeto, o que a gente tem são laboratórios, vários laboratórios, desde matemática, química, física, todos os previsíveis, uma biblioteca bem dimensionada, inclusive com previsão de abertura ao público, espaços de teatro, de multiuso para esse tipo de coisa. A reforma do Instituto de Educação começou em 2016, com a promessa de que ficaria pronta em 2017. Entre atrasos e paralisações, cinco anos de salas de aulas vazias. Quando a reforma do Instituto de Educação Flores da Cunha começou, os 1.354 alunos foram divididos em quatro prédios diferentes. Além de influenciar na logística de muitas famílias, que antes tinham acesso fácil ao colégio, tanto pela localização quanto pela variedade de transporte público, essa divisão também alterou o projeto pedagógico da escola. O prédio foi pensado numa escola como um todo, desde a educação infantil que fica nos fundos, a contemplar todos os espaços pela escola. Mas, para isso, precisamos conhecer esse projeto, que até aquela data, ela disse que não tinha nada escrito ainda. Mas o tempo passou e a gente está procurando esse acesso, que tem sido um pouco difícil, né, por questões de agenda, enfim. Em vídeo publicado nas redes sociais em maio, o governador afirmou que o Instituto de Educação Flores da Cunha dará lugar a um centro de referência e formação de professores. Nós pretendemos transformar o Instituto de Educação num local desafiador, instigante, que sirva como referência para toda a educação. A nossa ideia é ter ali um centro exatamente de referência e de formação de professores, que seja capaz de conectar passado, presente e futuro do ensino e da aprendizagem no nosso estado. Enquanto não é apresentada uma definição, as atividades do Instituto de Educação estão sendo divididas em prédios de outras escolas da capital.